Olá pessoal, eu sou a professora Rogéria Ventura, líder em Extensão e Responsabilidade Socioambiental da FMU Fianfaam. Estou aqui para falar sobre a Mostra de Talentos, a edição de 2021, primeiro semestre. Estamos com a participação de colaboradores, de alunos, de professores e temos aqui muitos talentos revelados. A Mostra de Talentos desse semestre está muito bacana. Eu tive o prazer de participar na modalidade de literatura. Eu também sou escritor, já tenho alguns textos publicados em revistas de literatura e romances publicados e quando eu vejo uma oportunidade como essa eu gosto de contribuir, eu gosto de colocar a literatura que eu faço para os meus colegas, para os estudantes poderem ler e pensar junto comigo. Então eu só queria agradecer a oportunidade e parabenizar todos, todos, todas e todes. Obrigado, um forte abraço. Eu participei dessa Mostra Virtual de Talentos nesse semestre pela importância de incentivar outros colaboradores, professores, coordenadores a participarem, porque principalmente nesse momento de pandemia, como é importante a gente ter um lazer, ter uma pintura, a música, um instrumento, para que a gente consiga manter nossa saúde mental, não é mesmo? A pintura em porcelana me deixou apaixonada já faz alguns anos e eu fiquei muito feliz feliz com esse desenvolvimento, né? De fazer aulas de pintura. Claro que hoje eu trago uma obra, mas que tem muito da mão da minha professora também, né? Porque me ajudou muito aos detalhes, às minúcias, né? E que infelizmente agora eu não estou podendo ir às aulas, né? Por causa da pandemia, mas logo, logo retornaremos. Então vejo a importância de todos participarem e desenvolverem aí os seus talentos, tá bem? Participe então da próxima Mostra de Talentos 2021.2, logo mais abriremos as inscrições, tá bom? E veja conosco agora aqui os talentos dos nossos colegas através de fotografias, textos, vídeos, música. É isso, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!